E olha só gente, um incêndio mobilizou o corpo de bombeiros e até o helicóptero Águia da PM. Ontem à noite em Rio Preto, a gente tem algumas imagens que foram enviadas por telespectadores. Olha só o fogo, viu? Atingiu esse apartamento que fica na zona sul da cidade e ele foi consumido pelas chamas. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi no quinto andar do edifício. Muita fumaça podia ser vista aí pela sacada do apartamento, que tem o prédio que tem 23 andares. Os moradores contaram que o alarme do prédio foi acionado e eles precisaram deixar o local correndo. Imagina o susto, né? O fogo foi controlado aí em menos de 30 minutos. E a perícia esteve hoje pela manhã aí nesse prédio, nesse local, para poder verificar, averiguar toda a situação desse local. Quem também foi para lá foi a Defesa Civil e a Melissa Alcântara está acompanhando os trabalhos e ao vivo tem algumas informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Já se sabe se teve algum tipo aí de problema em relação à estrutura do apartamento? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, não. A estrutura do prédio não oferece risco. A Defesa Civil, como você disse, já esteve por aqui, já examinou o apartamento e outras localidades ali no prédio, já andou por tudo ali. E ele foi liberado agora há pouco até no apartamento mesmo, que pegou fogo, tinham pessoas por lá. Mas quem vai trazer todas as informações é o pessoal da Defesa Civil mesmo, José Carlos Sé. Quando vocês chegaram, que situações vocês encontraram e que providências foram tomadas? Bom dia. Isso, bom dia. Quando nós chegamos, o bombeiro já tinha exterminado o fogo. Aí nós entramos para fazer a vistoria, vimos a parte do gás, né, que estava fechado, deixamos até a noite inteira sem gás, porque precisa vir a companhia para fazer uma avaliação. Aí a gente, depois que eles liberarem, nós também fazemos a nossa avaliação e liberamos. E a parte elétrica dos três apartamentos que estão geminados aos 56. Ninguém se feriu, não é mesmo? Mas como é que ficou lá dentro? É, lá dentro ficou tudo destruído, né, tudo que era inflamável derreteu. Até o sofá derreteu, televisão, tudo. Porque é um apartamento de 46 metros, tudo fechado, o calor deve ter sido muito intenso. Então, ali derreteu tudo que não era, tudo que era inflamável. E a gente olhando aqui pelo lado de fora, a gente tem a impressão que o de baixo e o de cima, as chamas chegaram até eles. Chegaram, não chegaram, que prejuízo esses outros dois apartamentos tiveram? Nós historiamos as duas unidades e não aconteceu nada. Foi mais para o lado de fora. Quando pega, sobe a fumaça, né, por isso que está aquela cor preta lá. Mas os apartamentos não foram atingidos nenhum dos dois. Foi só os 56 mesmo. Por precaução, nós fizemos a interdição dos dois ali, para eles, né, depois de fazer uma verificação do gás e da parte elétrica, também pode ser liberado. Então, ok, muito obrigada pela sua participação. E agora a perícia, não é, Casa Grande, que vai determinar quais foram, então, as causas desse incêndio. Mais um aqui em São José do Rio Preto. Voltamos com você. Tá certo, Melissa. Obrigado, ainda bem que foi só prejuízo material e ninguém ficou ferido nesse caso. Bom dia para você e um bom trabalho. Bom dia para você.